E a Polícia Federal de Rio Preto tenta identificar o responsável pela carga de cigarros contrabandeados apreendida hoje de madrugada. Os cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai estavam neste caminhão baú. No momento da abordagem, o veículo estava parado nas margens da BR-153 em Jassi. Segundo a polícia, o carregamento está avaliado em um milhão de reais. O motorista fugiu do local e o cigarro foi levado para a Receita Federal.